Olha gente, emagrecer, cuidar da saúde ou simplesmente saborear uma bebida quentinha, preparar um chá não é tão simples quanto parece. Na verdade, se consumido ou armazenado de maneira errada, além de não trazer nenhum benefício para a saúde, ainda é possível que uma simples xícara carregue uma leva de bactérias desencadeadoras de doenças. Quem faz o alerta é o farmacêutico homeopata Jamar Tejada, da capital paulista, que deixa algumas regrinhas básicas, aproveitar os benefícios das ervas. E hoje ele está aqui, ele prometeu, ele prometeu, um tempo atrás ele esteve falando sobre sucos, enfim, foi muito divertido o programa, ele prometeu que falaria sobre chás. E ele está aqui, gente, então vamos acolhê-lo com muito carinho. Então Jamar, seja muito bem-vinda mais uma vez. As pessoas começaram a ligar, queremos ele de volta, ele é divertido, viu? Então seja muito bem-vindo, que honra receber aqui nos estúdios, viu? Hoje vamos deixar o povo mais calminho, né? Ou mais irritado, se quiser também, né? Porque é muito paciente, vocês vão botar o ônibus para cima, né? Hoje a importância dos chás. O chá, a gente sabe assim, o chá na cultura inglesa, né? A cultura europeia faz parte aí do final da tarde, tomar um chazinho nos ambientes espanhóis. O té, né? O té, o final de tarde, enfim. Na cultura brasileira, o chá chegou? Chegou. E a gente usa já o termo errado, né? Porque a questão chá é só quando ele é feito de camélia sinensis, que é o chá verde. Quando ele não é chá de camélia sinensis, ou não é chá de chá verde, não é chá. É infusão. Então a gente fala errado. Fala errado, então. Porque a gente, no nome chá, coloca um monte de... É que virou popular, né? A gente fala assim, ah, o chazinho de camomila, o chazinho de ginkgo biloba. Não, são, na verdade, infusões. Infusão de camomila, infusão... Chá só vale quando for. Isso é até um bom para o quanto quiser impressionar na mesa, né? Falando, olha, você está tomando errado. Sabia que isso é uma infusão, né? Vai mostrar uma certa cultura. No mínimo a pessoa vai nos expulsar ou vai jogar o chá quente na gente, né? Jamar. Pois é, mas assim, o chá verde, que foi o chá do Oriente que mais popularizou, inclusive ele é o chá mais utilizado no mundo inteiro, né? Tem várias propriedades. É um chá que está sempre sendo estudado. A gente conhece, todo mundo fala, né? O chá verde, mas também tem o chá branco, o chá vermelho, o chá preto. Todos eles são, na verdade, o chá verde. Aqui, você trouxe na nossa bancada aqui vários tipos, enfim. Agora, uma pergunta antes de começar a falar da importância deles, enfim, a diferença. Geralmente a gente associa chá, o chá com a temperatura mais elevada, um chá quente, né? Também eu posso tomar o chá gelado, Jamar? Pode. A questão é assim, primeiro que a gente prepara o chá de forma errada, né, Frei? A gente tem o costume de lagar a erva dentro da... De uma xícara, um recipiente? Não, não, digo assim, na hora de preparar, né? A pessoa já pega a chaleira, já larga as ervas lá dentro e deixa aquilo fervendo, fervendo. E está errado. Quando você deixa a erva lá fervendo, seja ela em folha... Raiz? Não, da raiz até tu pode ferver um pouco mais para ela liberar esse princípio ativo mais rápido. Mas, quando é feito de flores, como a camomila, que eu até trouxe aqui, a Marcela, né, que é uma flor bem usada, né? Flores ou quando for folhas, a gente deve manter sempre a temperatura até começar a ebulição. Quando percebeu que a chaleira começou, né, o bule, a leiteira, o que foi preparar o teu chá... E aquelas bolinhas... Começou a formar as bolinhas, você desliga. Desliga e deixa descansando um pouquinho ou não? Não, é só porque aquela temperatura ali é ideal. Começou a formar as bolinhas, você desliga, tá? Mas, geralmente, é assim, pelo menos assim, o que eu aprendi, não sei se é uma forma correta, enfim, mas assim, se eu tenho a erva, você já tem a água quentinha lá, você pega um pouquinho, coloca dentro da xícara e coloca a água em cima e espera, tampa. É a forma correta ou também aprendi errado? Não, tá certo, tá? Desde que, assim, não pode estar muito quente, porque se estiver muito quente ou se deixar fervendo, né, fica aquele sopão ali fervendo, você vai perder esses nutrientes. Entendi. Esses fitoquímicos que a gente chama, né? Então, assim, quando você pega e coloca, como tu disse, pode ser gelado, você coloca a erva e coloca lá uma água gelada. Você não vai ter essa liberação de fitoquímicos tão facilmente. Não que não vá ter, vai acontecer, mas vai demorar muito mais esse processo. E cada uma delas, assim, tem um princípio ativo e tem uma finalidade, por exemplo. Isso que você trouxe aqui para apresentar o nosso telespectador, assim, é bom para quê, né, entendeu? Aqui tem para tudo, né? Quando a gente fala em princípio ativo, o princípio ativo, que é o medicamento de cada planta, uma planta, ela tem uma infinidade de medicamentos. A gente pensa assim, a camomila, por exemplo, que é bem comum, né? A gente pensa, a camomila é calmante, todo mundo conhece ela como calmante. Então, tu pensa, ela é um calmante, eu só vou usar ela como calmante. Não, a camomila tem vários princípios ativos. Um deles, que é um dos óleos que ela contém, que tem essa propriedade calmante. Que, inclusive, é a mesma que contém na melissa, tá? Agora, ela tem outros compostos, como azuleno, por exemplo, que tem a propriedade antisséptica, que tu pode usar, então, até para tratamento de espinhas, tu pode usar como demaquilante, né? Entendi. As mulheres que gostam de fazer limpeza. Bom, os homens também, né? Hoje que a gente vive nessa poluição, colocar um pouquinho de chá de camomila para limpar o rosto. O próprio líquido passar como se fosse um mar. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que pensar que uma erva, ela tem, então, uma infinidade de medicamentos. Eu tenho muito medo, Frei, quando as pessoas falam assim para mim. Ah, eu comprei lá um saquinho de 10 ervas. Elas acham assim, quanto mais ervas o nome, mais vai. Principalmente para emagrecer. Potente, mais potente. E sempre é para emagrecimento, né? Então, ela escolhe assim, um chá, esses dias me apareceram lá com 24 ervas. Um pacotinho aí de 25 ervas. Sabe-se Deus o que tem ali dentro. O que tem ali, né? Então, assim, cuidado. Até porque se você tiver uma reação alérgica por alguma daquelas ervas, por alguma delas, você não vai saber qual que é. Qual que é. Então, tu imagina assim. Então, o ideal seria o que é o tomo. É você sempre ser pontual. Tu escolhe uma erva e usa aquela propriedade. Exato. Aqui eu trouxe, então, essas aqui que são as principais. Essas aqui são as mais utilizadas hoje, né? Tem até os nomes, inclusive, tem os nomes aqui. É, também tem o hibiscus, que eu não trouxe, mas também é bem utilizado. Mas aqui, o chá verde, que é o mais comum. Esse sim é o chá. É, esse é o verdadeiro chá. A gente pode falar chá, não vai estar errado, mas não é bem certo. Como é que é o nome técnico? É infusão? É uma infusão. Infusão. Isso, tá? Existem infusões e decocções também. Decocções é quando já deixa a erva fervendo. Por exemplo, a cáscara sagrada, que é muito utilizada como laxante ou sene, que ela é tirada de um tronco, aí ela precisa ficar em decocção, tá? Que é esse processo de fervura direto. Então, vamos pegar um pouquinho. Isso aqui é o chá verde, né? Esse é o chá verde. Esse chá verde, olha aqui. Vai falando para que serve aqui. Bom, o chá verde, ele é mais utilizado pela essa questão emagrecedora, que todo mundo usa. Porque ele é diurético, ele tem o que a gente chama de epigalocatequinas, tá? Que é o nome desse princípio ativo, um dos princípios ativos que ele contém principais. Então, está se estudando o chá verde até para tratamento de câncer. Cada dia se descobre, assim, uma nova resposta para alguma erva, né? Ficando nesse daqui, então, é emagrecedor, é como um diurético. Olha, vamos fazer assim? Eu vou falando assim por cima, porque tu vai ver que tem várias características de um que também tem no outro, né? Então, assim, eu trouxe o chá verde, a cavalinha, que todo mundo, né? As mulheres adoram usar como diurético, principalmente. O ginkgo biloba, que tem essas propriedades que são muito ligadas à questão de memória. Essa aqui é a melissa, que tem essa propriedade de calmante, mas também tem uma capacidade digestiva. E a camomila, que é mais utilizada como calmante, mas também é digestiva. também são N funções, a gente pode usar até como elevar a imunidade, tá? E aqueles, assim, que de repente a pessoa está com mal-estar, ah, faz um chazinho de boldo, né? É, o boldo, ele tem as mesmas, olha só, tem no boldo, também tem na melissa, também tem na camomila. Sempre vai ter algum princípio que a gente chama de terpenóis, tá? Então, assim, esse óleo que tem aqui, você vai encontrar aqui. Não é que são, é que sempre a planta se caracteriza por alguns princípios ativos que ela tem em maior quantidade. Por exemplo, a melissa, ela tem um ácido que se chama rosmarínico. Esse ácido é que tem as propriedades dela como calmante, que tem essas propriedades também como aumento de imunidade, essa melhor digestiva. Então, é um ácido que tem vários efeitos também. Eu posso, por exemplo, eu estou fazendo minhas perguntas aqui, mas você também na sua casa pode encaminhar a sua pergunta. Temos o nosso WhatsApp, 99727-6383 para você encaminhar. Aproveite que se tem alguém de plantas, de chás ou de infusões, decocções, está aqui ele hoje. Jamar Tejada é o nome, gente. Quase um índio. Agora, o Jamar, por exemplo, assim, eu em casa não quero tomar, eu lembro que você falou aquela vez dos sucos, eu não quero tomar refrigerante, eu não quero tomar aqueles sucos e caixinhas, aí eu vou preparar para a refeição uma jarra de chá. Eu posso tomar com a refeição o chá, posso tomar com a janta ou são coisas separadas? Depende qual chá, qual erva você vai escolher. Por exemplo, se você escolher uma erva que tem uma propriedade muito digestiva, você vai, não é muito indicada para você, por exemplo, uma erva, uma cáscara sagrada junto com o jantar, não vai bem, você vai ter que sair e levantar do jantar para ir correndo no banheiro. Ok. Ou uma cavalinha que tem uma propriedade muito diurética, que são os equinosídeos, eu gosto de falar esses nomes bonitos, não é para mostrar que eu sou inteligente até, né? Então, assim, a cavalinha, se você usar ela, não é bem indicada de fazer um jantar, né? Um almoço com a cavalinha, você vai ter que levantar toda hora para fazer xixi. Ok. A pessoa tem problema de intestino, constipação, enfim, tem alguma coisa, toma aquele chá do quê para ajudar? Olha, eu sou muito fã do chá verde, não é todo mundo que pode tomar. Então, a gente até pensa assim, essas aqui que o Jamar citou, então, são as ervas que eu posso tomar tranquilo. Não, não é assim. Principalmente pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm problema de imunidade muito baixa, né? Baixa imunidade, grávidas, ginkgo biloba, por exemplo. Ginkgo biloba, para a questão de memória, é uma planta excelente. Eu acho que, até para quem tem aquele zumbido, sabe? Se usa muito para labirintite, ela é uma planta incrível. Ela tem os ginkosídeos, outro nomezinho bonitinho. O ginkgo biloba, ela não é indicada para quem tem pressão muito alta. Como é que eu sei disso? Existe alguma reglamentação? Existe algum site? Existem essas informações? Por que você compra lá no mercadão, digamos assim, aquelas bolsas e chás? Não fala nada disso. Não tem nada disso. Como é que eu sei que eu estou trazendo? A princípio é bom, mas eu tenho alguma restrição. Como é que eu sei disso, Jamar? Olha, é difícil, né? Existe um manual de fitoterapia que vocês conseguem olhar pela internet. No site da Anvisa também fala as propriedades. Não é muito fácil da gente encontrar essas informações. Mas a gente tem que cuidar muito dessas pesquisas de Google, né? Então eu posso dizer assim que realmente faz bem. Todos fazem bem. Estão em lado A e lado B. Exato. Mas é preciso conhecer um pouquinho as propriedades, as indicações, as contrasindicações. Os efeitos colaterais é importante. Que faz bem, faz. Mas um pouquinho de conhecimento, assim, para não pegar um pacote com 25 tipos de ervas lá e tomando porque é milagreiro. Isso não existe. O maior erro que as pessoas fazem é justamente essa questão. Elas começam a fazer essa mistura de ervas porque elas pensam assim. Eu estou gordinha, né? Ah, eu estou inchado, né? Ah, eu sou muito inchado, então eu vou tomar lá uma cavalinha. Ela tomou excesso de cavalinha. Porque se eu tomo uma... Se o Jamar receitou uma xícara de cavalinha por dia, então eu vou tomar três porque eu vou ter um efeito três vezes mais rápido. O que vai acontecer? Você vai ter uma supressão, vai diminuir seus raios minerais porque você vai ter uma diurese muito forte. Você vai ter um desequilíbrio de nutrientes do organismo. Você pode ter uma queda de pressão muito forte. Então todo esse excesso a gente tem que cuidar. Se for indicado para você uma ou duas xícaras de chá por dia, é aquilo. Não é tomar dez litros. Agora, eu faço uma certa quantidade. Eu quero que a minha família também beba. Então eu fiz, saí para o trabalho, guardei na geladeira, armazenei. Posso fazer isso ou não? Então, a geladeira é um problema, né? Porque você tem que imaginar assim, quando você prepara o chá e você deixou lá na geladeira, o chá, ele é uma verdadeira sopa de fitoquímicos, uma sopa de nutrientes. Ele continua sendo processado. Está sendo processado. Então vai estar ali. Vai ter minerais, vai ter as vitaminas, vai ter todos esses óleos. Isso daí são nutrientes para as bactérias, para os micro-organismos em geral. Então eles vão se alimentar. Então, passou de 12 horas, a mesma regra vale para os sucos. Então, passou de 12 horas, você não deve guardar esse chá. As pessoas têm muita preguiça de fazer o chá preto, também o chá verde. Elas preparam esse chá e deixam lá na geladeira, fica lá três, quatro dias. Ao invés de você estar promovendo a saúde, você está pelo contrário. Mas assim, eu deixo na geladeira, mas antes de tomar eu vou lá e esquento de novo. Então fica naquele processo, esquenta, enfria, esquenta. Aí eu nem... Se você esfriou, requentou, não vale essa regra como se vale para o pão. Para o chá, esquentou novamente e já perdeu as propriedades. Porque é um processo químico que ele continua se desenvolvendo. Você imagina só, se você pega uma laranja, você corta a laranja, você já está perdendo a vitamina C. Tu imagina então um chá que já passou por um processo de secagem, que já perdeu bastante fitoquímico. Entendi. E aí você ainda vai esquentar e vai esfriar. Esquentar e esfriar, tu perde essas propriedades. Entendi. Então assim, não se guarda na geladeira. Quer dizer, se guarda na geladeira. Tu preparou lá teu chazinho, você não acabou de tomar todo, você pode tomar depois. Tá. Guarda na geladeira, tá? Entendi. Guardou na geladeira, por quê? Para manter essas propriedades dos fitoquímicos. Mas não demore muito para consumir. Não pode passar de 12 horas. Passou de 12 horas, jogue fora. Entendi. Outra coisa errada que as pessoas fazem, esquentar o chá ou preparar o chá com micro-ondas. Eu acho isso um assassinato. Oh meu Deus, isso é o nosso vício aí. Pois é. Micro-ondas, por que não faz bem? O micro-ondas ele funciona por um choque de partículas, tá? Se você tem ali uma grande eletrostática de partículas e elas acabam alterando essas fitoquímicas. Então, assim, eu não uso micro-ondas, na verdade, nada contra, né? Vai ter umas polêmicas aí. Mas eu acho que você pode esquentar a água para preparar o chá, mas não com a erva dentro. Largar, por exemplo, o saquinho do chá e deixar lá no micro-ondas. Não faça isso. Agora, Jamara, a gente está aqui, a gente vê aí a erva, né? Dá para perceber que ela realmente, ela veio da natureza e está aqui e com isso foi preparada, enfim. Mas aí a gente, com o nosso mundo moderno, a gente vai direto para as gôndolas e já tem aquelas caixas com 300 tipos de chás industrializados. Ou seja, como é que eu sei, é melhor o industrializado? É porque está mais conservado? É melhor esse? Como é que eu sei? Bom, na verdade, o chá que está industrializado, ele passou por um processo, espera-se, né? Que tenha passado por um controle de qualidade melhor. Agora, eu prefiro muito mais o chá que passou por esse controle do que um chá comprado em beira de estrada ou comprado em uma curandeira ou o que for. Então, assim, quando você compra esse tipo de chá, que geralmente hoje vem em saquinho, que é mais prático, a gente tem que sempre se ater o seguinte, ó. Tem que ver se esse saquinho, se ele está realmente seco, abra a caixinha, tá? Antes de tomar, porque às vezes as pessoas deixam lá na minha casa mesmo. Agora, a última vez que eu fui lá para o sul, eu vi que estava aquele monte de chá, aí eu vi que tinha saquinho que já estava laranja até a cor. Tem que colocar fora. Já, jogou. Ou o saquinho que está meio umedecido, ele fica mais fofinho, pode jogar fora. Então, tem que saber onde vai armazenar. Tem que estar bem sequinho, tá, o chá. Tem que ver se esse papel, esse filtro, por que ele é branco? É justamente para te perceber se ele não está manchando. Se ele começou a manchar, é porque ele está úmido, você já não tem mais as qualidades. Ou pode estar com fungo, pode estar com outros micro-organismos. Então, não use. Sempre dê uma olhada, porque o pessoal faz assim, né? Eles tiram o saquinho e já larga na água e nem sabe, sei lá, que... Em vez de estar tratando, está piorando aí um sintoma, né? E vamos continuar nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Jamar. Jamar, seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso segundo bloco. Você nos ensinou aí como diferenciar o critério que a gente tem que ter na hora de comprar uma EVA. Tem que ter algum critério para não deixar qualquer coisa entrar em nosso organismo. É fundamental. Pois é. Mas a gente também tem, graças a Deus aqui, as pessoas, elas interagem conosco. Elas fizeram questão de participar, sabendo aqui da tua vinda no programa de hoje e mandaram as suas perguntas. A Beatriz Rossi, que a gente manda um beijo para a Beatriz, ela que é de São Paulo, capital. Ela está adorando o programa e ela está dizendo um bom dia. Bom dia para você também, viu, querida? Ela gostaria de saber se gestantes podem tomar chá. É a nossa amiga Beatriz. E aí, Jamar? Olá, Beatriz. Bom, as gestantes são um problema. Não são todos os chás que gestantes podem tomar. Esses chás calmantes, elas, a grande maioria pode ser tomado, se tomado dentro das quantidades indicadas. Não pode... A camomila pode ser ingerida? Pode. A melissa, ela já tem, não é muito indicada porque não tem muitos estudos ainda com gestantes. Mas a camomila, a maioria desses calmantes, ainda mais nesse processo de gestação, que é um processo que dá tanta ansiedade, podem ser usados. Sempre tenha... Pergunte para o seu médico antes de tomar um chá, de sair assim, né, chegar no mercado e sair procurando. Porque apesar de não estar escrito ali atrás, muitos são contraindicados. Então, tem que ser perguntado para o seu médico, porque existem muitas ervas e todas aquelas que acabam elevando a pressão ou que tem muitos compostos que acabam alterando essa questão circulatória, são problemáticas para você e para o bebê. E as lactantes também. Então, não pode esquecer que tudo aquilo que a mãe ingere acaba sendo passado pelo leite. Se a mãe tomar muito chá de camomila, muitos chás que são no controle da ansiedade, a criança também vai acabar dormindo mais rápido, né? Por um lado até é bom, né? Porque a criança vai ficar chorando tanto. Mas tem que ter esse cuidado. É importante, gente, assim, acima de tudo, assim, de repente aquela pessoa que está gestante, está naquela ansiedade de nascimento, está nervosa, aflita e vai tomar um chazinho. Então, de repente, assim, cuidado na hora de escolher. Então, é fundamental. Não tem ciuréticos nem pensável, viu? Nem pensável, está vendo? Essa é a dica, viu? Vamos lá, então, o nosso amigo Roberto Dias. Obrigado, Roberto, pela participação. Ele que também é de São Paulo. Obrigado. São Paulo hoje saiu na frente, viu, gente? Bom dia. Quem tem hipertensão ou diabetes pode fazer uso dos chás? Pergunta do nosso amigo Roberto Jamal. Pode, pode sim. Existem muitos chás que trabalham a questão da hipertensão. Ou seja, todos aqueles chás que diminuem o seu metabolismo, faz com que você tenha... Por exemplo, a linha, né? Que a gente citou tanto aqui. A maioria dos chás tem esses polifenóis, que são os princípios ativos, que acabam melhorando essa questão, tanto da hipotensão, a baixa, como a alta hipertensão. Tem que cuidar, né? Ver quais as plantas são mais indicadas. Também tem que fazer essa pesquisa, falar para o seu médico. Cuidar muito essa questão de usar chás junto com os medicamentos. Às vezes a pessoa está tomando lá um antipertensivo e junto toma mais uma erva. Essa erva pode acelerar esse efeito do medicamento. Então tem que ter esse cuidado. A gente não pode esquecer que toda erva, ela é um medicamento. Não é porque seja... é natural que ela não vai fazer efeito. Pelo contrário, os medicamentos alopáticos, a grande maioria é retirado das próprias ervas. Então a gente tem que ter essa atenção. E para diabéticos, como o Roberto perguntou, sim, existem vários chás que são utilizados para diabéticos. Eu não vou citar todos aqui. O mais comum é a pata de vaca, que é popularmente usada, mas também com cautela. A gente não deve usar a quantidade mais do que duas, três xícaras de chá após as refeições. E não exagerar, né, gente? Todo equilíbrio é bem-vindo, principalmente no uso de medicamentos. Bom, Jamara, a gente ouve falar, assim, pela literatura, né? Fala muito bem dos chás, mas alguns chás, assim, que cuidado com a erva é tóxica demais ou pode ser até, em alguns casos, fatal, tomando errado. Enfim, existe isso ou não? Existem. Mas eu não vou te dizer assim, ó, qual que é a erva que é fatal. Porque essas ervas que são fatais, elas não estão no mercado disponíveis. A não ser que a gente vá lá para a Amazônia, né, sai lá com uma índia curandeira te dando uma dica, tem que ter esse cuidado. Eu tenho muito medo dessas indicações, a cabeleireira, a manicure que indica, gente que não tem muito conhecimento sobre as ervas, porque aquilo que funciona para mim, de repente, para o freio não funciona. O organismo é diferente. Então, para mim, pode ser, por exemplo, que a camomila, que é tão comum, a passiflora, por exemplo, o maracujá. O maracujá, a folha do maracujá jovem, ela é super tóxica. Ela libera cianeto, ela faz uma reação química de veneno dentro do nosso corpo. A folha jovem, porque esse cianeto, ele acaba sendo liberado com proteção da folha para o meio externo. Mas a folha mais velha, ela não tem tantos problemas. Então, dependendo da estação, como tu colhe e a época dessa planta, já faz toda a diferença. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, sabe? Tipo, o que vale para ti, nem sempre vale para mim. Pode ser muito tóxico para mim e para ti não dá uma reação. Por isso que existe o saldo de fé, que a gente quer tirar dúvida, que é na hora de consumir, consumir o que é correto e o que faz bem, viu? Qualidade de vida acima de tudo. Vamos lá agora para o Rio de Janeiro, o nosso amigo Matheus Gomes. Obrigado, Matheus, pela participação, meu querido. Ele está dizendo bom dia ao programa. Tenho uma dúvida. Existem efeitos colaterais para quem toma chá? Pergunta do nosso amigo Matheus Jamar. Matheus, como eu disse, todo aquele excesso de chá, qualquer excesso, não só de chás, como de sucos. Os sucos não deixam de ser uma forma de chá de frutas, até porque existem os chás feitos só com as frutas, né? Mas a gente tem que cuidar esses excessos. Todo o excesso vai ser tóxico e vai ter um efeito colateral. Então, o bom senso, como eu disse, o equilíbrio sempre, medicamento, chá é medicamento. Ô, Jamar, de repente a pessoa que está nos acompanhando agora, ela mora em apartamento, tem uma pequena horta na sua casa, enfim, que tipo, mas ela gosta de trabalhar no jardim, que tipo de planta, chá, é indispensável, ou seja, eu tenho que ter em casa, que eu posso cultivar, que vai me fazer bem sempre. Olha, eu como amante da natureza, eu gosto muito desses chás que tu pode também usar na cozinha como tempero. O alecrim, por exemplo, é um chá ótimo, não só como, pode ser usado como vermífago, ele tem atividades diuréticas, atividades que melhoram a sua questão digestiva, ou a camomila, mas é meio difícil de plantar a camomila, né? A lavanda, que fica até bonita, pode fazer um chazinho de lavanda como calmante também, mas a gente tem que sempre cuidar, não é porque eu gosto, eu não gosto de indicar, né, Frey, porque às vezes eu indico aqui, a pessoa vai, o Jamar mandou, o Jamar mandou aquele tipo de chá, que o que serve para mim pode ser que não seja tão bem indicado para essa pessoa. Mas, assim, esses chás que você pode usar na refeição, na sua alimentação como tempero, você também pode usar como um chá. Geralmente, o chá tem muitas plantas que tem a flor e a folha, um chá, por exemplo, você citou a lavanda, tem a flor, né? Eu posso usar a flor, posso usar a folha, o caule, enfim, tudo. Isso também vai depender, assim, tem algumas, depende como que está o princípio ativo distribuído. Às vezes, a gente tem um princípio ativo que está mais concentrado na folha, às vezes mais na flor, às vezes mais na raiz, às vezes mais no caule, depende. Até isso é uma questão interessante, porque, assim, às vezes as pessoas compram cápsulas das ervas e existe, assim, cápsulas de pó e cápsulas de extrato seco. A pessoa, mas se tu abrir a cápsula, tu vai ver que as duas são um pozinho. Só que o que é o extrato seco? É quando você pega o pó. O que é o pó? Você pegou uma planta, uma camomila, uma cápsula de camomila, uma cápsula de gincobiloba, que é tão comum, né? Você vai triturar a erva e vai colocar lá dentro. Nessa trituração, foi tudo. Foi o caule, foi a folha, foi a flor, foi tudo. Tu não tem certeza quanto que tem de princípio ativo, quanto que tem de medicamento, porque pode ser que o medicamento esteja mais concentrado em uma dessas partes dessa planta. E no extrato, quando a cápsula é feita de extrato dessa planta, é porque você utilizou, pegou esse pó, passou por um processo de decantação que vai retirar todo o medicamento e ele vai ser novamente impregnado nesse pó. Então, você tem uma segurança de quantidade de medicamento. Então, essa regra também vale para as ervas em geral, porque você pode pegar uma flor e a flor não ter quase nada de princípio ativo. Tem muita gente que às vezes fala, poxa, eu usei lá a flor de Marcela, não adiantou nada. Eu usou só o caulezinho, o caule da flor e já tive uma resposta melhor, porque aquela concentração estava mais no caule. Agora vamos para Taubatéia, mora aqui pertinho da gente. Aqui a nossa amiga Cíntia dos Santos. Um beijo, Cíntia. Muito obrigado pela participação. Viu, Cíntia? Bom dia, bom dia também para você, Cíntia. O que são os antioxidantes e os radicais livres? Existem chás com essas propriedades? Pergunta a nossa amiga Cíntia. Boa pergunta, Cíntia. Quase todos os chás têm os polifenóis. O chá verde é um dos que tem maior concentração de epilocatequinas, como dizem as catequinas, que combatem esses radicais livres. O que são os radicais livres? Toda hora que a gente... Desde que a gente nasceu, a gente já está exposto a essa formação de radicais livres. No oxigênio, a gente está respirando e está liberando formas ativas dentro do nosso organismo que acabam fazendo que tenha uma oxidação que prejudica o nosso sistema, as nossas células, o envelhecimento. Quanto mais radicais livres, mais oxidado, o envelhecimento seria mais rápido. Então, assim, existem chás, assim como alimentos, como a cúrcuma. Você pode até fazer um chá de cúrcuma, né, do açafrão. Você pode pegar uma água quente e colocar um pouco de cúrcuma, que já está um chazinho potente ali, com um pozinho mesmo que você pode fazer da planta, que é potente anti-radical livre. O gengibre, ele é super antioxidante, também anti-radicais livres. Quando a gente fala antioxidante, é anti-oxidação, é anti-sefeito de envelhecimento. Então, a gente pensa assim, quando a gente está oxidando, a gente está enferrujando, a gente está ficando mais velho. Então, está anti, a gente está inibindo um processo de envelhecimento desse processo de inflamação mais rápido. Está freando isso. Muito bem, gente. Hoje o assunto chás, a importância do chás, que entrou na nossa cultura, conosco aqui o Jamar Tejada, ele que é farmacêutico homeopata. Uma mensagem, então, para quem está em casa, que recebeu tantas informações hoje, viu vários tipos, vários modelos, enfim, vários sabores, apesar que a televisão não mostra o sabor, mas realmente existe isso, para a gente tomar o chá com propriedade, com segurança, na melhor hora do dia, pode ser de manhã, tarde, à noite, enfim, uma mensagem para quem é adepto e faz bem. Uma mensagem? Moderação. É só isso. Não é uma mensagem, é uma palavra. Moderação. Não é porque é natural que sempre faz bem. A gente tem que ter bom senso. Não confie sempre naquela informação passada pelo teu vizinho, pela tua manicure, como eu citei, pelo teu cabeleireiro. Não estou menosprezando esses profissionais. Estou dizendo o quê? A gente tem que saber valorizar cada profissional dentro da sua área. É muito complicado. É um mundo, é uma infinidade de ervas que existem. Eu mesmo não sei nem a metade, o brinco, que os índios sabem muito mais do que eu. Eles sabem, né? Porque a natureza, cada dia é uma escola. Então, a gente tem que ter moderação, bom senso e um bom chazinho. O chá das cinco é o melhor horário, eu sempre acho, porque as cinco você está com o organismo já começando a entrar no processo de letargia. Então, é um bom horário. Desacelerando. Exato. Então, é um processo que você pode, é um bom horário, porque você pode, tanto que eles usam o chá preto, porque você está dando quase um detox no teu organismo. Então, bom chazinho e espero que vocês tenham sempre um bom senso na escolha das ervas, né? Que maravilha, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com Jamar Tejada, farmacêutico homeopata. Quem quiser entrar em contato, aqui está nas nossas redes sociais, no Instagram, é arroba Tejarde e o site tejardeando.com.br. Jamar, em nome do nosso programa Saúde e Fê, é o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Você se comunica muito bem, é muito divertido, é muito bom, a gente aprende bastante, viu? Espero ter ensinado, né? Porque as pessoas agora preparam e enxagam já com outros olhos. Não é para ficar com medo, tem que beber, mas com cuidado. Sabendo que está bebendo, né? Exatamente. Se entrarmos em contato para outros temas aí dentro da homeopatia, você voltaria aqui? Claro, com o maior prazer. Tchau, 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 tchau.